Eu saio hoje, pessoal, parece que a Mobtec quer pagar... Acabei de ver lá no Luiz da CidMob, quer pagar R$ 22,00 a hora do motorista, né? E o Uber do chefe também acabou de fazer uma postagem, fez um vídeo também, mas no dele está menor. Joga o vídeo do que o Luiz postou lá no Instagram dele, que a gente vai debater sobre isso. As empresas apresentaram uma proposta no grupo de trabalho que não atende as demandas dos trabalhadores. A Mobtec e a Midi, que são sindicatos que representam a Uber 99, InDrive, enfim, todos os aplicativos que operam no Brasil, mais uma vez apresentaram uma proposta absurda. Na última, com uma hora alogada de R$ 15,60, na verdade é hora trabalhada, né? E agora aumentaram o valor para R$ 22,00, né? E a proposta que nós apresentamos foi em cima do ganho mínimo do trabalhador, do KM mínimo, e se fosse converter para hora alogada, não deveria ser inferior a R$ 71,00. A gente sabe que vai ter um acordo ali para chegar no meio termo, mas não nesses valores que eles querem praticar. Não vai ter aumento algum para o trabalhador. Então, o que a gente tem percebido é o que eles querem fazer, empurrar as decisões para o Congresso, como eles sempre fizeram, porque sabe que lá eles conseguem fazer o lobby deles. Aqui eles não conseguem fazer o lobby, mas lá eles conseguem. Então, estamos aqui em Brasília para mostrar para o governo que essas empresas não querem negociar, que essas empresas não querem chegar no acordo, que o governo já precisa, já é de imediato, já é começar a enquadrar essas empresas. Porque o que eles querem é enrolar o trabalhador, utilizam a nossa frota. Pode colocar isso, isso aqui eu peguei do Uber do Chef, acabou de postar, dizer que o Luiz que mandou para lá, sobre os ganhos. Está vendo? Moto, isso aí é a Mobtec que mandou. Ganhos de valor por mínimo. Hora em rota. Hora em rota, fazendo corrida, tá? Moto, R$11,00. Bicicleta, R$7,00. Está vendo? Comércio eletrônico e marketplace, R$12,00. Viagem de passageiro calculando por hora em rota, R$17,00. Isso aí foi o que até o Uber do Chef postou, mas o Luiz acabou de postar nisso dos R$22,00. Pode falar, você que acha disso tudo mesmo. Mano, eu sempre digo que os políticos do país inteiro, não estou nem aí para a gente que trabalha dessa forma, o negócio é sindicalizar tudo. Porque o sindicato gera dinheiro para eles. Agora a gente, R$15,00, R$60,00, R$17,00 conto, isso aí não é vantagem para a gente não, cara. Se a gente quisesse ser CLT, a gente procurava uma empresa, entregava currículo e tal. Isso aí para mim não é vantagem nenhuma. Eu nem me entero, como diz o Carrasco, eu prefiro saber das fofocas do que desses caras aí, mano. Pessoal, é o seguinte, a gente já tinha falado aqui outra vez, né? Esse negócio de cálculo por hora, jogando para baixo, cara, não funciona. Eu vi muitos comentários até, a gente está falando muito, acho que até que a gente está falando até bastante sobre regulamentação. Está derrubando a aguinha aí. Está desesperado? Esse assunto deixa nervoso. A gente até está falando bastante, né? Algum, tipo, beleza, um gosta, outro não gosta, mas pessoal, tem que ficar atento. Porque assim, se fechar por baixo, a gente já citou da outra vez aqui. 22 a hora, vai estar nós três aqui, nós estamos em cinco, na verdade. Enquanto todo mundo completar o valor por hora, vai vir a corrida. Não completou, se lascou. É isso que vai acontecer. É isso. Bateu os 22 reais, esquece o seu aplicativo, não toca mais só na próxima hora. Entendeu? Aí você fala, beleza, muda o pau, beleza. Mas aí o outro também vai dizer a mesma coisa. Então assim, até lá a gente tem que ver alguma estratégia. Por mim, eu acho que ficava no KM, eu pagava uma taxa, já falei isso mil vezes e acabou o assunto, entendeu? Não, e teve gente que, a gente falou, que consegue manter aqui 50 reais a hora. Às vezes 55. Aí os caras veio falar o quê? Vocês estão mentindo, irmão? Se você não consegue fazer 50 reais a hora aqui em São Paulo, você está com um problema grande, irmão. É que aqui em São Paulo é foda. O final de semana dá um boom na gente. O cara faz 60. Não, o final de semana joga lá em cima. Aí a média fica boa na semana. Porque o final de semana faz 60, 65. Na semana você mantém 45, 46. É isso aí. Exatamente. E o final de semana joga. 40, 40, 40, 50. Aí você fala assim, ó, pro cara assim, ó. Eu falei assim, pô, a minha média na semana está ficando 55 reais a hora. Aí o cara comentando, nossa, esses caras mentem pra porra, irmão. Você não consegue fazer isso. Porque o final de semana, sábado e domingo, se o cara trabalhar, se o cara não trabalhar, vai ficar menos. A regulamentação pra gente seria boa se os caras olhassem pra gente. Não vai olhar. Pra gente, de verdade. Porque o aplicativo sacaneia. Pra porra. Muita coisa. Mas se a galera que deseja tanto a regulamentação olhasse pra nós, motorista, seria maneiro pra caralho. Mas num país de primeiro mundo, como os Estados Unidos, o bagulho não deu muito certo. Tu imagina no Brasil, que é um país de sacanagem, mano. Agora você... É assim, pessoal. É 20 reais aí. Só que tem que pagar a taxa sindical. Tem que pagar... Isso aí. A parte do INSS lá, que até citou 4%, mais 16, dá 20%. Quanto que vai sobrar? Então, em cima desse valor que tá aí, fora as taxas. Não é que vai sobrar isso. Tem a taxação em cima da gente ainda. Fora o carro, fora o aluguel, fora a manutenção. Puta que pariu, velho. Mas tá no ferrado. Vai sair e vai sair empatando, mano. Quando ele tava aqui, o Luiz, ele falou, não, o sindicato não é pra arrecadação. Tá sendo tramitado de novo na Câmara a obrigatoriedade de você pagar o sindicato novamente. Isso é obrigatório. Tá sendo negociado isso de novo. Então, assim, vai virar obrigatório. Normalmente, você paga um dia de trabalho pro sindicato. Como vai ser o do motorista? Vai ser o dia que eu faço 80 reais ou vai ser o dia que eu faço 400? Entendeu? Então, assim, é muito complexo, mano. Então, vamos ter esse controle. Se eles tiverem esse controle, eles vão querer acessar a nossa conta Uber. Então, a gente vai... Quando tiver notícia dessa pergunta, a gente vai falar aqui pra vocês 1.500 vezes. A mesma coisa. Porque tem que ser a mesma coisa. Tá chegando a hora. Eu não sei qual vai ser a data de setembro, mas hoje vai ter uma reunião do... Já tá, na verdade, já tá rolando lá em Brasília, uma outra reunião. O presidente do nosso país, ele falou que se não for feito nada até o mês que vem... Ele vai canetar assim mesmo. Em setembro, ele vai canetar e foda-se. Foda-se quem tiver... Foda-se quem tiver abaixo da canetada. Como o dia em setembro, foi em setembro, vai entrar o grosso. Vai entrar o grosso. Ele falou que vai entrar o grosso e vai entrar com força. Vai entrar com força, irmão. Pode ficar rodando aí agora, vamos falar com o Caio. Só para não sair desse assunto, o driver ligador, ele mandou assim, ó, nem se fosse hora logada, valeria a pena. Jamais isso aí. 17 reais. Porra, quando a Uber chegou, era 30 reais a hora logada, né? Mas... Não, mano. Era mais. Era mais. Não era? Era 80, não era? 80? Era 80. 80 a hora online. Os caras ficavam 10... Fazendo corrida ou não. Ou não. Os caras ficavam 10 horinhas, 800 pau, pai. Os caras paravam no lugar que não tocavam e ficavam lá. Então, depois, ela mudou, né? Caiu para 30. Quando eu entrei, era 30. Qualquer lugar que você ficava online, ela pagava. Aí, depois, ela mandou as regiões que os Blacks podiam ficar, que ela ia pagar. Aí, não estava... As regiões de demanda, né? Hoje, mudou tudo.